A situação que tá aí, é vírus, greve, greve, vírus, essa desgraça É cigarro, tabagismo? Cigarro, tabagismo Vamos parar tudo essa merda Olha, tem um caminhão do Sedex ali embaixo, ó Mercado Livre, que ainda roda dinheiro no Brasil Não, não é Mercado Livre não Se puder ficar um minutinho parado, hein? Se puder parar do lado do caminhão ali, daquele outro ali A gente tá levando em uma consulta ele Pode ir? Consulta tem prioridade É Faz cara de doente o resto quando é espada Tá filmando ainda Não Olha a greve Cambé, minha gente A placa de Cambé Dia 3 hoje, meu povo, tudo parado aqui em Cambé É Estoque alimentos, pessoal Vai parar tudo Vai parar o Brasil todo Tudo parado Tudo parado Não é fake news Não é fake news Não é fake news Londrina Londrina É É Cambé Norte do Paraná Tudo parado Tudo parado Tudo parado Tudo parado Tudo parado Como vocês podem ver Tudo parado A imprensa Segurinho À boi Fui Tô no pé. Obrigado.